Música 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 Se o teu amor tá me amando, eu não te amo Se o teu amor tá me amando, eu não te amo Vou lá pra facamba de coração Se o teu amor tá me amando, não te amo Vai ser um sim pra sentir Olha aí, rapaz Saideira O que é isso, papai?